Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo e mais um conteúdo novo pessoal tá falando metralha você tá meio louco né velho tu tá trazendo tanto gameplay novo que a gente não sabe nem o que assistir cara variedade no canal sempre é bom e principalmente quando a gente se diverte com um dos clássicos do Nintendo 64 Blast Corp galera qual a finalidade desse jogo metralha eu nunca vi ou de repente você já viu a finalidade é simples você vai pegar todos os veículos disponíveis limpar cidade né limpar cidade aonde vem um caminhão carregado dos mil seus nucleares se ele bater em qualquer lugar explode de game game over então a brincadeira é essa lembrando que esse jogo é da plataforma Nintendo 64 ele foi lançado em março de 1997 no Japão e nos Estados Unidos Brasil e tal em 26 de março de 1997 então galera é um dos jogos que o tio metralha jogou muito então vamos dar new game vamos começar aqui ó cadê o o M cara cadê o M a metralha M cadê o M a letra e e e eu não sei se vai dar para escrever inteiro galera porque é aquela situação a lá metralha a metralha a metralha porque é o seguinte naquela época não tinha tantos né opções de caracteres era limitado e hoje em dia ela não dá mais metralha e não dá para escrever vou deixar assim galera beleza vamos lá então dei um enter aqui ó e ela tutorial básico missão um temos que de limpar a área né um caminhão né passar de boa cara e agora eu quero saber como que a gente como que a gente faz e para tá terminando essa missão a lá para completar mais levas temos os leves tem um cientistas para tá liberando Nossa cara é muito divertido esse jogo para quem não jogou recomendo tá pegando ele no o raro e play galera agora vamos lá vamos escolher isso cara que tá acontecendo cara e vamos lá não tinha o que mexer e não tinha o que mexer vamos aqui galera e ela ó essas áreas em vermelho são as áreas de né de perigo no caso né então a gente vai tá passando por toda essa área destruindo tudo deixando a área limpa lembrando que às vezes pode ser que apareça um trem cara e vamos lá velho e o meu personagem tem como sair do carro para tá tirando carro trem cara agora velho o cara como que é isso aí cara o cara a câmera totalmente confusa daquilo daquilo que eu tô acostumado vamos lá cara eu quero destruir as o velho ó vixi o tio metrana não perdeu o jeito cara e calma calma o caramba velho vamos destruir tudo o cara dá para dar uns cavalinho de pau vamos dar ré o que é que o que aconteceu tis para isso e tal vital tá beleza ótimo não entendi bosta nenhuma e vamos lá cara e vamos destruir tudo cara vamos lá passa logo tutorial vamos lá emoção caraca velho o caminhão tá vindo e cara começou a dificultar aonde que tem a parte clear cara e cara quanto mais drift tu dá melhor é para você e agora acabou e agora acabou e agora acabou cara e agora acabou cara olha lá o caminhão vai passar de boa e as câmeras aqui cara não mudou nada velho o jogo continua muito bom cara a temos um acelerador aqui cara e aí que que vocês estão fazendo aí de rolezinho oi e quase bati velho e será que tem mais algum lugar para a gente ir e já não tem lugar mais para ir galera e então aí concreto leixão galera missão completa nintendo 64 cara muito obrigado aí conseguimos ouro velho muito muito bom replay o gol vamos dar um gol não cara não quero ah tá galera vou explicar para vocês é o seguinte quando você joga aqui tá vendo essas luzinhas o bom é você acender todas as luzinhas tá isso daí vai ajudar muito no gameplay não sei para que cara eu sei eu me lembro que se você acender todas as luzes você ganha bônus é pontuação uma coisa assim e eu preciso saber e destruir 100% também do cenário isso também é muito importante isso daí é para completar lembrei galera é para completar 100% a missão pronto já destruí agora eu posso destruir tudo olha lá cara dá para pegar o carro dá para sair do carro metralha dá sim mas primeiro eu vou destruir tudo o problema maior galera é quando você perde a velocidade e você acaba tendo problemas de ficar batendo cara vamos lá cara mas está muito melhor a jogabilidade confesso a vocês que está muito melhor do tempo que eu jogava cara meu deus do céu está tão de parabéns quem teve essa brilhante ideia de estar trazendo o jogo cara tinha mais tinha mais luzes aqui cara mais luz ai cara cara não que que é isso aqui cara vai explodir explodiu cara eu não lembro onde tinha que pôr tem um lugar que a gente coloca essas caixas essas dinamites e a gente acaba destruindo deixa eu ver se é aqui no final não não é aqui no final deixa eu ver onde é que é cara essa musiquinha também é coisa linda velho vamos lá deixa eu ver não cara não vai aí não galera eu estou fazendo a missão de novo só para me dar uma geralzinha para ver não cara aonde que eu iria colocar aquilo lá velho ai 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 cara vamos vamos ver aqui ó o analógico direito né no caso o analógico direito ele aumenta o zoom se você colocar para cima ele diminui o zoom ele dá mas vamos lá cara vamos acelerar esse carrinho aqui ah lá destruímos tudo acendemos todas as luzes galera então não tem mais o que fazer na missão não destruímos nada cara ah lá deu não tem que destruir tudo cara aquilo lá não destrói mais 5 pontos ó galera eu vou mostrar para vocês tá isso aí ó dá para vir pegar aqui vou pegar o caminhão quer ver olha lá não não pega galera é o caminhão ah consegui prata velho então ficou faltando algumas coisas deixa eu ver 98% falta mais algumas luzes galera falta duas luzes para mim está acendendo é isso olha lá deu 100% em tudo só falta duas luzes para a gente estar acendendo tá mas eu vou dar um exit vamos abrir mais algumas missões aqui é com o caminhão cara ali dá para fazer com o carro não sei se vocês viram dá para fazer com o robô eu vou fazer aqui cara vamos lá mais uma missão em Blast Corps área de risco cara esses esses tanques esses silos no caso devem ser silos eles são mais complicados de estar de estar destruindo mas a gente vai conseguir fazer alguma coisa vamos apertar start vamos lá ai cara e eu não posso e eu não posso também galera ficar olha lá galera isso que dá raiva as vezes está vendo as vezes eu estou aqui eu começo a bater ah velho vai lá ele bate e fica voltando galera ele fica voltando e não consegue destruir tudo que precisa vamos lá vamos ver se a gente consegue zerar o Blast Corps galera caraca velho muitas lembranças né para quem nunca jogou o Blast Corps está aí um ótimo um ótimo jogo galera para destruir para destruir tá tudo clear já já terminamos cara se já terminamos eu vou dar um rolezinho aqui vou dar uma olhada olha quanta luz tem para acender cara o que é isso galera está em inglês eu não entendo inglês então vocês já estão sabendo vou destruir o máximo que eu conseguir até até o carro chegar lá certinho e acender as luzes galera 100% de luz aqui cara olha o robô agora que eu ia começar a brincar com o robô vamos ver quanto por cento a gente fez qualquer coisa a gente volta olha lá galera 88% e os players e o no caso o sobrevivente 50% são 20 e temos muita coisa para destruir vamos lá não só que eu quero o robô cara vamos pegar o robô communication points alô não sei o que e tal se você bater ele dá comunicação cara eu preciso achar o robô cadê o robô cadê o robô cara o robô tá lá longe isso aí foi o metralhinha falando ele tá aqui do meu lado olhando louquinho pra jogar né filho tá louquinho pra jogar o jogo né filho tá lá você consegue jogar esse jogo galera é o seguinte deixa eu ver cadê o robô cara eu quero mostrar o robô pra vocês tá ali tá ali tá ali é isso aí mesmo ó o robô aqui galera vamos dar um rolê de robô esse é o problema galera ó olha só deixa eu ver não tem mais nada cara eu só preciso achar o lugar luzes temos luzes temos luzes aqui opa mais um sinal ali do satélite esse robôzinho aqui é esperto cara vira flipper que é uma beleza ó ó cara eu acho que eu vou pegar o caminhãozinho cara vou pegar o caminhãozinho sai daí vamos pegar o caminhãozinho eu preciso só prender o sistema da câmera será que vai dar 100% galera opa tinha mais casa ali cara isso daí que era graça galera desse jogo aqui ó opa tinha casa ali cara level completo será que conseguimos gerar o 100% se aparecer o level completo quer dizer que conseguimos 100% da fase vamos ver ver se a gente conseguiu o ouro galera aí agora pra sair da missão a gente precisa voltar pro caminhão cadê o caminhão olha o caminhão só parar aqui descer entrou no caminhão missão cumprida galera galera ouro galera então conseguimos 2 ouro 100% da missão estamos com muita grana conseguimos 2 né satélites né no caso deve ser isso daí antenas então galera aquele like maroto aquele favorito pra ajudar a gente na divulgação tamo junto blast corpse mais um joguinho no canal tamo junto valeu metadagamer